Depois do sol se pôr Depois do sol se pôr, quero aparecer Olha para as telas e vais conseguir me ver Se te sentis alone, enquanto eu não te vejo É só fecha-se os olhos que vais logo a perceber Depois do sol se pôr, quero aparecer Olha para as telas e vais conseguir me ver Se te sentis alone, enquanto eu não te vejo É só fecha-se os olhos, vem logo a perceber Vou quando a te amou, amou, amou Te amou, amou Quando a te amou, amou, amou Te amou, amou Tinha a ti e tu queres a minha predilete Tinha escrito o nosso love no comete Na teia escrevi lua, adoro te ver lua Tens assim, não é da mais perfeita Nessa situação Tô com palha e tu queres atenção Tens à espera de uma ligação Te quero tanto e tu nem tens noção Noção Depois do pôr do sol fazemos amor Confia em mim, não vou causar dor Por favor Entre o teu sorriso e as telas tu sabes o que é melhor Depois do pôr do sol se pôr E a lua aparecer Olhar para as telas e vais conseguir me ver Se te sentis alone, enquanto eu não te vejo É só fecha-se os olhos que vais logo a perceber Depois do pôr do sol se pôr E a lua aparecer Olhar para as telas e vais conseguir me ver Se te sentis alone, enquanto eu não te vejo É só fecha-se os olhos, vem logo a perceber Quando eu te amo, amo, amo Te amo, amo Quando eu te amo, amo, amo Te amo, amo Te vejo de noite, de tarde é complicado Devo tabulei motivo de estar ocupado Tô bem apaixonado, dizendo que fui lavado São seis da manhã, mas fica só mais um bocado Mais um pouco do teu corpo É o que me deixa louco Sempre de partidas do colo Põe-põe-põe-braços terão teu conforto Quanto eu te amo, eu te provo Sentimento antigo longe de ser novo Tu não tens metade, tens o único a todo És a única que apaga esse fogo Nesse bar e mafo Depois do sol se pôr E a lua aparecer Olhar para as telas e vais conseguir me ver Se te sentis alone, enquanto eu não te vejo É só fecha-se os olhos que vais logo a perceber Depois do sol se pôr E a lua aparecer Olhar para as telas e vais conseguir me ver Se te sentis alone, enquanto eu não te vejo É só fecha-se os olhos, vem logo a perceber Por quando eu te amo, amo, amo Te amo, amo Quando eu te amo, amo, amo Te amo, amo Te amo, 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 amore Amém.